Música Bom dia vlog, bom dia Nova York Good morning New York Bom, se você tá perdido, apareci em Nova York Na verdade hoje é o meu segundo dia aqui O meu primeiro dia foi ontem, mentira Cíntia Mas eu tava muito cansada Eu vim direto do voo pra poder bater perna Então assim, eu fiz muitos stories, mas eu não fiz vlog Então eu tô fazendo o primeiro vlog hoje Vamos lá Música Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Cheguei ontem aqui nos Estados Unidos, em Nova York E... Calma aí Cheguei nos Estados Unidos ontem, dia 15... Não, 16 de outubro, dia 17 De 2018 E vou passar 3 semanas aqui Neste país Não nessa cidade Porém, neste país Eu vou viajar pra outros lugares também E vocês só vão saber conforme for acontecendo Porque eu não vou contar tudo de uma vez só não Mas a primeira parada é Nova York Ai gente Pelo amor de Deus, um sol Nem acredito E a primeira parada é Nova York Estou ficando na casa da Marta Pra quem não conhece a Marta Ela tem um blog Que é New York and About E ela faz Muito post sobre Nova York Ela faz muitos stories Ela é fotógrafa aqui também Então se você quer uma fotógrafa brasileira maravilhosa Marta, com certeza Vou deixar o canal dela aqui no... Na descrição É Marta... Eu nunca sei falar o sobrenome dela Marta Satcher? Satcher? Acho que é Satcher Que ela pensou no... E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Satcher Eu sou autora do blog New York and About Que é um blog com tudo sobre Nova York e Estados Unidos Que é onde eu moro Gente, vamos lá Primeiras impressões de Nova York É muito frio Assim, muito frio Eu até pensei assim Ah, vou em outubro por quê? Porque outubro é um outono gostoso Como é que se não é fechado? Outubro é um outono gostoso Então sim, vai ser bom, vai ser mara Porém gente Nova York não tá de brincadeira Porque assim, eu tô acostumada com o outono de Kentucky Kentucky pra quem não sabe É mais no meio assim do país Ah, um abril Já Nova York é lá em cima Quase perto do Canadá Então assim, o outono daqui não tá de brincadeira Eu fico imaginando o inverno deste lugar Então assim, primeiras impressões Muito mais frio do que eu imaginava Eu tô saindo com muita roupa Muita roupa porque eu não tô aguentando frio Assim, ainda não conheci muito E eu posso assim, tá me precipitando em falar isso Porém Sejam Assim, é mágico É incrível Mas eu não sei se é porque eu não tô mais acostumada Com tanto movimento Não sei se é porque Os Estados Unidos que eu conheci quando eu morei Foi totalmente diferente desse Que é o que a Marta falou Nova York é como se fosse um outro país Então assim, é muito diferente dos Estados Unidos Interior Então assim, eu não posso falar que eu não tô gostando Isso não tem como Mas assim, tá sendo bem diferente do que eu imaginava Então essa é a prova viva de que cada viagem é uma experiência única e diferente Sabe gente, não tem como ser igual Acho que isso é o legal também, né? Nunca vai ser igual E eu acho que eu vou comer no restaurante brasileiro Que tem aqui perto da casa dela Antes de ir pra Manhattan Ah, inclusive ontem O que eu conheci em Manhattan? Ontem eu conheci a Fifth Avenue Que é a 5ª avenida E um pouquinho da Times Square E aí hoje eu vou pro Central Park E vou tentar subir no Rockefeller Rockefeller? É Que é o Top of the Rocks Tem uma visão assim incrível da cidade Vou mostrando pra vocês Não vou fazer vlog todos os dias, todos os dias Vou fazer assim, das coisas mais interessantes Pode ser que eu junte dois dias num vlog só Pode ser que tenha um dia que seja tipo muito Eu grave muito pra vocês Assim, não tem muito compromisso com vlog todos os dias Porque assim, a intenção dessa viagem também é descansar Então eu vou fazer vlog assim, ok? De vez em quando, alguma coisa muito legal que tenha E eu acho que eu vou almoçar num restaurante brasileiro Porque, gente, ficar muito tempo sem uma comida, comida, comida de verdade Eu dou PT, não tem condição não, gente Então eu acho que é esse aqui Calma aí Ah, esse aqui que é o Kilo Vou mostrar pra vocês Esse restaurante aqui que ela falou Brazilian Grill Vamos comer aí hoje Meu suco favorito Abacaxei cortelã Comendo uma comida brasileira Eu achava que era muito besteira Ficar comendo comida brasileira no exterior Tipo, cara, você tá no exterior Mas, ai gente, não dá Além da comida em Nova York ser muito caro Eu acho que assim, você come muito mal Tem lugares que comer bem? Tem Mas aí acaba sendo um pouquinho mais caro Então, assim, o clássico, né Daqui, é você comer, tipo, mais petiscos e tal E eu preciso de um almoço Você que é brasileiro Todos vocês Vocês entendem isso Tipo, a gente precisa de um almoço Uma refeição, tipo, que divida Antes do almoço e depois do almoço, sabe? E aqui eles não tem isso Eles comem muito, tipo, um sanduíche Uma coisinha, uma pizza de almoço E tudo bem pra eles, sabe? Mas, ai, não dá pra mim Tem que ter um almoço, uma refeição, sabe? Maravilhoso Estou agora na estação Esperando o metrô E estou indo para Manhattan Que é onde fica o Central Park Na verdade, onde fica basicamente tudo, sabe? Times Square Enfim, tudo o que vocês conhecem Estou indo pra lá agora É um metrô só, assim Uma linha só Quinze minutinhos, eu tô lá E, mais o quê? Ah, queria falar sobre o cartão, ó Esse cartão aqui Você paga 32 dólares E você usa por 7 dias Ilimitado Você pode passar quantas vezes você quiser no dia 32 dólares Por 7 dias Então, assim, eu acho que valeu a pena Pra mim esse Então, volta a mim Tá vindo Eu acho que valeu a pena pra mim esse, sabe? Então, eu peguei esses 32 dólares Você paga um dólar a mais pra você comprar o cartão Mas como eu já tenho na outra semana De boa Vê, Juraílde, essa moça tá filmando nós Não, tudo bem Não, tudo bem Ela é Cíntia Sabine Acabei de descer aqui na estação Eu não sei em que rua eu tô Mas eu desci na estação Fifth Avenue Que é Da 5ª Avenida Que, inclusive, gente 5ª, a gente fala Fifth Fifth Tem esse TH no finalzinho Que eu sei que é chato Mas tem Fifth Avenue E aqui já tem, ó Muitos Yellow Cabs São os taxizinhos amarelos Temos muitos hotéis chiques Mas tudo que você pensa em chique Tem em Nova York Caro tem em Nova York Barato tem em Nova York Tudo tem em Nova York E aqui Nossa, olha também dessa bandeira Ó, gente Aqui é aquela famosa Apple da Fifth Avenue Que nunca fecha Sim, quando eu falo nunca, nunca Só que tá em obra Então a entrada está sendo Aqui, ó Pelo cantinho E eu vou ali agora Comprar o meu novo celular Ai, que coisa linda Brincando Vou trazer Marley Será que ele vai se comportar? Hum, vamos ver Marley já tá ali dentro Já, ó Que coisa linda Vai botar um casaco, menina Gente, o Central Park é lindo Sério Lindo demais Lindo demais E olha que eu não conhecia Nem metade da metade Da metade Da metade Aqui temos uma vista Bastante pra cidade Aí se você abaixar a câmera Mato Levantou Cidade Baixou Mato E eu Levantou Cidade Cara, isso que eu tô achando incrível Assim São dois mundos Em um lugar só, sabe Muito incrível Demais E hoje estão Sim, tá gostosinho Mas sim, você tá de cachecol De casaco Mas tá gostosinho Ó Aqui, ó Uma foto bonita aqui Acho que vou tirar uma foto Calma aí Ah, e pra tirar foto Como é que eu tô fazendo? Pedindo os outros na rua Tirou uma foto pra mim? Please Mas como é que você pergunta isso em inglês? Uma dica já aqui, ó Então você pode falar Could you please take a picture for me? Também Mas eu gosto de falar Would you mind taking a picture of me? Please Então você se importaria em tirar uma foto? Would you mind taking a picture? Would you mind taking a picture? Acho que fica bem mais educadinho Cheguei aqui na famosa Fountain In the Central Park And Estou dando muitas dicas de inglês no meu Instagram Aqui, ó Então pra você ver muita dica por lá É só me seguir ArrobaCintiaSabino E muita foto Tipo, você vai acompanhar a viagem em tempo real Tipo, ó Esse vídeo Eu estou gravando num dia E eu vou postando em outro dia Então isso já passou Então você veria aqui, ó Os stories Tudo No dia Entendeu? Vou sentar aqui Tá todo mundo sentado E eu também tenho que sentar aqui Pra fazer uns stories Então Então me segue no Instagram Perder Ou então Se você quiser só ficar Andando aleatoriamente Tudo bem também No problem Aqui fica uma gente dando foto Olha Gente, esse som aqui Gostei Valorizou Valorizou Estou aqui Aparece de novo E onde? No mundo das maravilhas Maquiagem Acabei de passar agora na TJ Maxx Pra quem não conhece TJ Maxx É uma loja Que vende várias marcas Quando eu digo marcas É tipo Marcas caras Porém com preço muito bom E também vende Sei lá Vende tudo Vende maquiagem Vende decoração E agora eu tô na CVS Que CVS É uma farmácia Dos sonhos Pra qualquer mulher E o terror de qualquer homem Qualquer não Não estou generalizando Mas é que eu sempre penso Qualquer homem Eu penso Meu pai e meu namorado Eles odiariam estar aqui Mas é a maravilhosidade das mulheres Então vou mostrar pra vocês Um pouquinho das make-up Olha as marcas Que nós temos aqui Lá embaixo Temos L'Oreal Maybelline Covergirl Havlon Elf Que é uma marca baratinha E tem um monte de outras marcas Tem também Cosmetics Down there Ai, cosmética é bom Porque eu amo E aqui é bem mais barato Mesmo com dólar alto Algumas coisas valem a pena Skincare É a parte de cuidados com a pele Amo, amo Ai, gente Eu ia mostrar pra vocês A maquiagem, né? Ai, Jesus Eu tô perdida Ai, tem umas máscaras aqui, ó Ai Socorro Preço Por exemplo Base ali, ó R$18,99 Algumas coisas Eu não tô achando preço Pra falar a verdade R$13,79 Vamos ver aqui A Covergirl Tem um preço bem bom Tipo, eu não tô achando preço De nada Isso, tô achando engraçado Aqui algumas coisas Tem preço R$10 Um rímel Aqui embaixo R$11,99 Eu gosto dessa base aqui Ela não tem o preço aqui Mas é uma média de R$8, R$9 Essa daqui também Eu amo Maybelline É tudo muito bom Assim, barato Ai, eu adoro aquele Aquele pó ali, ó E aquele ali É um corretivo iluminador Eu também amo Eu já usei tudo da Maybelline Os batons Eu não gosto muito Pra falar a verdade Eu só gosto Do Mate Ai Amor da minha vida Esses são os batons Que eu sempre uso Nos vídeos Todo mundo pergunta Eu acho que Tá maior É, não era desse tamanho Não, tá um pouco maior É esse aqui Que é o Super Stay Mate Inc Ele não tá com preço Aqui Gente, que estranho Esse negócio não tem preço É eu Focando, focando, focado Foca Ei Estou voltando pra casa Ih Ah, inclusive Estou passando em frente Um restaurante brasileiro Que eu almocei hoje O quilo E, gente Sorry Vocês vão me sorar Eu acabei Eu acabei de Sair de um bar Com Luísa e Cort Quem lembra de Luísa? Luísa, gente Fez intercâmbio comigo Aqui nos Estados Unidos E calhou da gente Tá aqui na mesma época Tipo, a gente nem combinou Foi, tipo Calhou da gente Tá aqui junto E Nos encontramos hoje Pra tomar uns drinks E eu esqueci de vlogar Isso acontece Frequentemente Mas assim Vou pedir pra editor Colocar aqui uns pedacinhos Dos stories que eu fiz Tá Eu não filmei muito do Cort Pra quem não sabe O Cort é americano Namorado da Luísa Porque ele não gosta muito De ser filmado Então Vou colocar aqui Alguns pedacinhos E Já tô chegando aqui Na casa da Marta E Acho que eu vou encerrar O vlog por aqui Eu acho que esse vlog Até ficou bonzinho Não vou precisar juntar Com o outro não Porque amanhã Teremos um tour Movie tour Com o Jaime Da Grande Maçã Então eu vou vlogar Bastante pra vocês Como é que tá fechado o sinal Eita Podemos ir Eu vou vlogar bastante Eu não sei se tá focado Porque tá escuro Vou vlogar bastante E Não vai dar pra botar junto Com esse vlog não Então esse é o primeiro E assim No começo do vlog Eu falei que eu tava Meio assim Com o New York Mas eu acho que Eu só tive um primeiro dia ruim Porque algumas coisas Deram errado também Algumas coisas Uma estretas aí Aí eu acho que também Assim Calhou também De eu estar cansada E eu acho Que eu tive uma primeira Impressão ruim Mas agora eu tô gostando tanto Sabe Eu já tô tipo Em casa Então Espere até o final da viagem Que eu vou dar todas As minhas impressões Sobre New York Com certeza Mas estou amando Estar aqui de novo Na América É Uma curiosidade Inclusive América A gente sabe que América é tudo América do Norte América do Sul América do Central Deixa eu só ver Se eu tô no lugar certo Acho que tô Mas eles chamam Os Estados Unidos De América Pode parecer um pouco Ofensivo Porque América é tudo Né Mas O fato é que eles chamam América Então Acaba pegando Mas Eu vou encerrar o vlog por aqui Me segue no Instagram Menino Porque lá Tu vai ver coisa em tempo real Tá Se inscreve no canal Clique em gostei E Nos vemos no próximo vlog Tá bom Beijo Tchau